Eka, você! Eka, você! Eka, você! Eka, você! Eka, você! Vamos, irmã, você! Eka, você! Olha, vai, 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 vai Eka, você! Eka, você? Eka, você! Eu vou te dar um pouco, não? Eu disse que você ia ser tão rápido, que eu ia me dizer Por favor, meu filho, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Hi Hello We are back Back, back, back Back Come on 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 oh you see the YouTube now okay if you don't type it way to comment so no that because it's new YouTube oh this one I want to get it wrong oh yeah okay Não guarda isso E meu pai E meu pai the video we did just on that make up like we will post it there and so you can go take a look there oh no I love this yeah Amém. 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 De covada? Amém. 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 Mas isso está. Isso é temporário. Temporário. o que é o bloco? no, vai ser 3 dias normalmente tem que ir para o bloco 3 dias Meeee tá que bom tá que bom Oh God, let me know if I'm really not enjoying it anymore Any little shadow like this is over 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 Amém. 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 O que é isso? Tchau. Não tem ninguém vergonha, não tem ninguém vergonha Vamos lá Vamos lá Oh, thank you 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meca! Hello! Make-up is done! Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Música! Meu nome é? Prazer glória! Por que você pua? Você pua o que eu gosto! Prazer glória Prazer glória! Por que você pua? Apolo Bruma! Yeah! sim 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 Essa é uma gita. Isso é uma gita. Essa é uma gita. Essa é uma gita. E eu acho que ela ainda está para a cuba. Mas eu tenho uma gita. Eu tenho uma gita. Então, vamos fazer isso juntos. Isso é legal. E aí! Aqui vamos agora. Um abrazo! o 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 eu vou fazer um 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 Eu vou usar 1h40min, 1h40min, essa é a minha tuk-tuk, eu vou tentar, hein, é, beautiful, hein, join the make-up class and get your make-up done in your own face, in your own face shape, hmm, everybody get different shape of face, hmm, come inside our make-up class and you will know how to do, cook make-up for your own shape, for face, hmm, what do you have to say, I want to say she did it today, so, hey, did it, okay, the way you tell the dude knows, come cover, all the black, come put on here, like monkey, and you will burn it, the whole tissue, that one, that's why first you see, you know, for parties, sit down with you, go, they see all the mark, what you put for everywhere, don't they do one like that, again, they don't let that one, one tissue, the rest, they battle with them, don't do that one, again, don't go brush and match, you don't need to go draw the line, go draw the line, you sit down, they will see the trace of all the make-up, like this one, if you stay with me, now, you get close with me, you know, see trace of how everything, they go inside each other, okay, don't be make-up this day, let's pray for Tony Kabaka, amen, amen, me, you know, if I do something, but, if I adapt, I will pray for those who do something, I will forgive them, hey, Lele, hmm, okay, Lele, oh, the make-up is not, All right, and see, vinho, a a Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL